Hoje está faltando 16 dias até as 39ª eleições democráticas, desde a Revolução Democrática de 1999 em Venezuela. E o clima na cidade do Caracas é calmo por enquanto. Antes de ontem, o Ministério das Relações Exteriores, Ivan Hill, ele reuniu com um grupo de mais de 600 jornalistas estrangeiros que chegou na cidade para cobrir as eleições. Ele explicou o processo, explicou as regras eleitorais no país, como funciona o sistema de votação eletrônica. E ontem chegou um grupo de quatro observadores eleitorais do ano, que vão ficar aqui até alguns dias depois da eleição e geram alguns relatórios internos, simplesmente pelo objetivo de dar dicas como melhorar o processo. Eles não vão emitir um relatório oficial sobre as eleições. Esse faz parte do Acordo do Barbados, que foi feito em outubro de 2023, em uma reunião com participação do Noruega, o governo dos Estados Unidos, integrantes da oposição e integrantes do governo. Naquele momento foi decidida a data da eleição e também que teria um grupo de observadores da União Europeia. Só que em maio desse ano, depois da União Europeia, emitiu 50 sanções de indivíduos venezuelanos, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, desconvidou o grupo da União Europeia sobre a condicionalidade que eles só podem ver se eles cancelam as sanções. Mas, por enquanto, tudo indica que essas eleições vão acontecer legalmente dentro das leis venezuelanas. Os apoiadores de todos os candidatos estão na rua. Os candidatos estão fazendo campanha. A previsão é que vai ter mais de 70 eventos da campanha dos 10 candidatos até o fim dessa semana. A temporada da campanha oficial começa no dia 4 de julho. Ele encerra dia 25 de julho. E as eleições vão acontecer no dia 28 de julho aqui em Venezuela. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. E a solidão��를 usar essa palestração que nós preferimos,